E atenção, a promoção Eu Quero Meu Kia hoje continua. Você dá 50% de entrada e o resto tem 24 parcelas sem juros. E tem carro com taxa zero, não é, Júlio? É isso mesmo, Desilho. Taxa zero para os veículos Kia Cerato, Kia Soul, Kia Cadenza e Kia Sorento V6. E tem mais preço especial, o carro mais completo da categoria, o Picanto. É isso mesmo, Desilho. Quer comprar um carro econômico, bonito, potente, completo e compacto? Venha conhecer o Kia Picanto, o mais completo da categoria. Taxas a partir de 0,89 o preço, gente. 38.900 mais um fretezinho. Airbag duplo, rodas de liga leve, faróis de neblina e mais 5 anos de garantia. Tudo isso aqui na sua concessionária Kia Sadai. Confere o telefone direto, Júlio. Telefone 3904000, nós ficamos na Avenida Nelson Dávila, 1779. Não perca mais tempo, Kia Sadai. A sua concessionária Kia no Vale. Tchau.